Olá, muito boa tarde pra você. Hoje é quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022. O Alesio Notícias está no ar. E estes são os destaques. Reajuste salarial e desabastecimento de água foram temas discutidos na sessão da Assembleia Legislativa da quarta-feira. Também na sessão de ontem, os deputados estaduais discutiram e aprovaram cinco projetos de lei e 18 moções. E mais, lei estadual determina a distribuição gratuita de água potável para clientes em consumo, nas lanchonetes, bares e restaurantes. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Alesio Notícias. O reajuste salarial e o desabastecimento de água foram os principais temas debatidos pelos deputados na sessão desta quarta-feira. Acompanhe. Nesta terça-feira, dia 15, o movimento Polícia Unida realizou uma manifestação cobrando alguns benefícios para os militares de Sergipe. Como resultado da manifestação, as categorias serão ouvidas por uma equipe do governo e o deputado capitão Samuel do PSC falou sobre o assunto na tribuna. É o papel do deputado estadual abrir portas, encontrar caminhos, o diálogo entre as categorias e o executivo. E assim a gente conseguir chegar a bom termo em que a sociedade tenha a garantia de sua segurança. Problemas no abastecimento de água em alguns municípios de Sergipe foi tema do pronunciamento de três deputados. Existem regiões de socorro que estão sentindo dificuldade com relação a essa questão de água, algo em torno inclusive de cinco dias. Recebemos reclamações ali da região do Novo Horizonte, do Guajará. E assim, é uma situação muito complicada porque a gente sabe, sem a questão do abastecimento regular de água, há uma dificuldade das pessoas fazendo as suas atividades no próprio cotidiano. Então nós fazemos um apelo, utilizando a tribuna da Assembleia Legislativa, por ser aqui a caixa de ressonância, como dizem os deputados, que possa chegar esse apelo a ADESO para que possa restabelecer o mais rápido possível, de forma regular, o abastecimento de água ali no município de Socorro. Eu estive em Porto da Folha, semana passada, e a comunidade do povoado craibeiro, assim, muito aflita, porque eles estão sem água há três meses. É uma situação gravíssima, gravíssima. Também a cidade de Pinhão, município de Pinhão e de Malhador. Eu estive, assim, a situação é gritante, gritante. Então fazendo um apelo aqui à direção da ADESO para que tome todas as providências. Mais uma vez, a falta de água em vários municípios de Sergipano, as pessoas protestando. Fizemos questão de trazer aqui um vídeo da cidade de Pinhão de hoje, onde as pessoas cansadas fizeram um protesto mais duro, inclusive tocando fogo ali na casa de máquinas do poço de Pinhão. Ou seja, algo grave e que a ADESO precisa dar uma resposta, inclusive, porque quer cobrar mais caro, a partir de março, a conta de água. Não fornece água e ainda quer um reajuste de 5,26%. O deputado Irã Barbosa, do PT, utilizou a tribuna de forma presencial para pedir que seja apresentado o reajuste dos servidores do estado de Sergipe. Eu hoje anunciei aqui na casa que propus uma indicação baseada no ofício 411-2022, encaminhado pelo Sintese aos deputados, solicitando que o governador faça o processo de negociação antes de anunciar qualquer medida relativamente à correção do valor do piso salarial do magistério. Mas, na realidade, desde o ano passado, eu tenho reivindicado do governo que ele abra as negociações. Porque um processo de reajuste salarial, ele não deve se dar apenas de forma unilateral. E o governo não deve anunciar o reajuste, ele deve negociar. É diferente. Anunciar é uma medida, eu dizia desde o ano passado isso, uma medida autoritária. Negociar é que é a medida democrática. O deputado Geórgio Passos também falou sobre o reajuste salarial dos servidores, cobrando maior celeridade para o envio do projeto para apreciação dos parlamentares. O governador já deu três datas, não cumpriu nenhuma. Estamos vendo aí os servidores, inclusive, fazendo várias manifestações. Hoje foi o dia do pessoal da saúde, ontem tivemos a segurança pública. Esperamos que esse projeto chegue ainda em fevereiro para os deputados aprovarem e que o governador Belivaldo possa também cumprir com a sua palavra. E ainda falando sobre a DESO, a deputada estadual Kit Lima, do Cidadania, impetrou uma ação popular para suspender a portaria da Grese, que autoriza o aumento de 5,26% na tarifa de água a partir do dia 1º de março. Segundo a parlamentar, a medida foi tomada por causa da precariedade dos serviços ofertados. Ontem, a Justiça deu prazo de 72 horas para que a DESO e o governo do Estado justifiquem esse reajuste. Já sobre o reajuste salarial, um dos temas de destaque da sessão de ontem, o deputado Irã Barbosa conversou com a nossa equipe de reportagem. O parlamentar reforçou a importância do diálogo com as categorias para a negociação de reajuste salarial. Acompanhe. Eu, na verdade, tenho colocado uma diferenciação entre uma tática de anúncio de reajuste pura e simples e uma tática de negociação de reajuste. Há uma distinção muito forte entre elas, porque uma tática que é do anúncio pura e simples, ela é, no meu ponto de vista, autoritária. A outra tática, que é a tática da negociação, essa envolve um processo democrático. E eu tenho defendido aqui na tribuna da Casa, desde o ano passado, que o governador, qualquer tratativa sobre a qual ele aborde relacionada a reajuste dos servidores públicos, que é uma medida urgente, porque tem quase uma década que os servidores estão sem reajuste, essa medida não pode ser pensada exclusivamente pelos técnicos do governo. E não pode ser fruto apenas do estudo que eles fazem, sem a ouvida dos principais interessados, que são os servidores públicos. Por isso eu tenho defendido um amplo processo de negociação. E como é que se instala um processo de negociação? A partir de pressupostos básicos. Um deles é o pressuposto da transparência. O que é que significa? Significa que o governo precisa chegar com as contas e apresentar aos servidores, mostrando o comportamento da receita, o comportamento da despesa, apresentando onde é que tem gargalos na despesa pública, onde pode ser economizado. Esses dados são essenciais para um processo de negociação salarial. Por outro lado, é evidente que o governo também precisa ter um estudo que mostre qual tem sido a perda do poder aquisitivo dos salários dos servidores públicos ao longo de quase uma década de congelamento. Ora, o governo tem que chegar com esse dado. É claro que o sindicato também tem. A maioria dos sindicatos de serviço público tem assessoramento técnico que faz esse acompanhamento, esse estudo. Mas o próprio governo, se ele adota um princípio democrático de negociação, ele tem que chegar com esses dados. E a partir daí, levando-se em consideração também as especificidades de cada categoria, porque nós não podemos tratar os servidores públicos como uma massa uniforme. Os servidores públicos são integrados por categorias que têm especificidades no desenrolar da sua carreira. E isso também tem que estar na mesa de negociação. Portanto, veja como é complexo. E isso não será bem resolvido se o governo achar que pode. E ele sozinho fazer tudo e, ao final, dizer eu vou dar um percentual de tanto, ou eu não vou dar reajuste, ou eu vou mexer na carreira. Não. Nós queremos que os servidores sejam ouvidos. O processo de negociação envolve ouvir as lideranças sindicais que têm legitimidade para participar do processo de negociação. Os sindicatos têm suas comissões de negociações eleitas em Assembleia. Eu falo porque eu venho do meio sindical. Essas comissões precisam ser valorizadas. Não é só o governo que tem uma comissão de negociação, uma mesa de negociação. Os sindicatos têm as suas comissões. Elas precisam ser ouvidas e envolvidas. As categorias precisam deliberar sobre as propostas do governo. Portanto, é um processo que exige um vai e vem. O governo apresenta, as lideranças ouvem, mas as lideranças não podem tomar as decisões. Elas têm que se meter em apreciação das assembleias de cada categoria. Isso é um processo de negociação. Ele é complexo, ele exige que o governo reconheça a legitimidade das entidades sindicais como manda a Constituição e envolva todos eles no processo. Para mim, essa é a grande diferença entre um anúncio autoritário, pré-potente de um valor e uma negociação, que vai resultar em conflitos, é óbvio, mas com certeza ameniza muito mais porque pressupõe a ouvida dos principais interessados. O escritor e advogado Antônio Camilo está lançando um livro que conta a história da família do Coração Imaculado de Maria no Brasil. Toda a venda dos livros será revertida para uma obra social. Estamos na obra Nossa Senhora de Fátima e um livro vai ser lançado relacionando essa história. Nós vamos conversar agora com o autor desse livro, que é o Antônio Camilo, ele é advogado e escritor. Como é que funciona essa obra? Qual o intuito dessa obra? Na verdade, esse livro, que vai ser lançado agora no dia 20, às 17, 30 horas, aqui na obra Nossa Senhora de Fátima, ele conta a história dos servos do Coração Imaculado de Maria aqui no Brasil, tá certo? Uma congregação que tem como berço a Itália, porque foi lá que o nosso fundador, Padre Juno Bureze, ele criou os servos do Coração Imaculado de Maria em 1991, em 1996 instituiu as servas, e a comunidade chegou aqui ao Brasil em 1999, certo? Pela inspiração, como já disse, de Padre Juno Bureze. E o livro não só narra a saga desses filhos de Maria, aqui no Brasil, mas também situa a nossa congregação no mundo, uma vez que, como eu disse, o nosso berço de fundação é lá na Itália, a nossa casa-mãe. Mas a nossa espiritualidade tem por berço, Fátima, ou seja, as aparições de Nossa Senhora em Fátima, e a história dos três pastorinhos. Então, toda essa história, toda essa riqueza que vem de anos atrás, vai ter nesse livro, é um livro que, para qualquer pessoa ler, para toda a família ler, o intuito de vocês é realmente mostrar detalhes dessa história? Exatamente. O livro, na verdade, é uma obra de evangelização. Isso por quê? Porque através desse livro nós vamos difundir a mensagem de Fátima, que diz, por meio do meu imaculado coração, Levai Cristo ao Mundo. Um dos nossos apostolados é a oração do Santo Terço, mas, aqui na obra da Nossa Senhora de Fátima, nós difundimos diversos apostolados. E, obviamente, o livro vai trazer toda essa história. Só para que vocês tenham uma ideia, o livro inicia, ou seja, o prólogo do livro, ele faz um resgate e uma homenagem ao padre Luiz Lemper, um padre alemão que, por mais de 40 anos, difundiu a fé católica aqui na região, na zona de expansão. Trabalho maravilhoso. E entregou, anos depois, aos servos do coração imaculado de Maria. Então, não teria como conceber esse livro, essa história, sem falar da passagem do padre Luiz Lemper aqui, por essa região, difundindo a fé católica. O livro são dez capítulos. O interessante é que cada capítulo do livro, ele encerra com uma música própria do carisma, músicas marianas, que também nos reportam ao nosso fundador. Na verdade, é um apostolado que somente a nossa comunidade aqui no Brasil difundiu, certo? Sem demérito, as nossas comunidades na Itália e lá em Portugal. Mas isso só veio acontecer, essa inspiração só veio surgir aqui no Brasil. E cada capítulo, encerrando com essas músicas, e é bom observar que cada música tem a ver com aquilo que é narrado naquele tópico. Ou seja, deixa o livro leve, um livro gostoso de ler. E também a gente traz uma novidade para a cena literária sergipana, porque ao final do livro existe um QR Code com uma playlist. Então, naturalmente, o leitor pode baixar a playlist e após ouvir, ou melhor, após ler o capítulo, ele vai naturalmente ouvir aquela música que tem a ver com o capítulo. E, na verdade, trata-se de um projeto maior, porque não foi somente o livro físico em língua portuguesa, mas também vai ser lançado na língua italiana. E também nós temos um audiobook, porque, enquanto escritor, eu sempre pensei em criar algo para beneficiar e valorizar o portador de deficiência visual. E, por inspiração de Nossa Senhora, tinha que ser realmente nesse livro. Só que no audiobook, após a narrativa do texto, a música entra logo em seguida ao final do capítulo. Então, fica um livro realmente gostoso de ser lido. E, além de toda essa história que o pessoal vai ter acesso através desse livro, como o senhor falou, algumas músicas também, a inclusão através do audiobook, o QR Code, que acaba sendo realmente um diferencial. Além disso, tem uma outra questão, que o que for arrecadado com o livro vai voltar aqui para a obra Nossa Senhora de Fátima, que funciona na zona de expansão. Isso é importante que as pessoas entendam e conheçam para que também colaborem com essa instituição. Exatamente. O valor do livro é R$ 40,00. E toda a renda, não é um percentual nem parte da renda, não. Toda a renda vai ser revertida para as melhorias dos espaços aqui da nossa obra. Como você vê, é um espaço, assim, bastante convidativo. São quatro jardins, duas capelas, ambientes oracionais diversos. E aqui, além das nossas celebrações, um outro sacramento que a gente aqui pratica bastante é justamente a penitência. Os nossos servos estão aqui sempre para confessar os visitantes, os leigos, os consagrados, com a maior satisfação. Então, só para a gente encerrar, convido o pessoal a participar do lançamento, a fazer parte dessa obra também. Pronto. Gostaria de convidar a todos para se fazerem presentes aqui no dia 20, é um dia de domingo, às 17h30, para o lançamento do nosso livro. Só que também vai haver um show do lançamento das nossas músicas, ou seja, dessas músicas que encerram cada capítulo, músicas estas que foram lançadas em todas as plataformas digitais no mês de dezembro, mas haverá um show de lançamento dessas músicas. Mas tudo respeitando o protocolo sanitário, com muita segurança, muitos ambientes vão ser criados para evitar aglomeração. Então, podem vir com segurança que vai ser um momento assim de grande espiritualidade e homenageando o coração imaculado de Maria. Muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo livro também. E nós seguimos direto do estúdio. Muito bem, parabéns por mais um livro, né? Depois de um intervalo, vamos saber mais sobre a lei que determina a distribuição de água potável gratuita em bares e restaurantes. Voltamos já. Consumidor, você tem papel fundamental para o controle da qualidade dos produtos orgânicos. Fique atento nessas informações. Como identificar produtos orgânicos? No comércio, os produtos orgânicos colocados à venda embalados devem ter no rótulo o selo oficial dos orgânicos e a identificação do produtor. No caso de produtos a granel, a identificação tem que estar presente no local de sua exposição. Isso também vale para os produtos em cestas. Produtos em venda direta não necessitam de certificação. Porém, para ter certeza de que são produtores orgânicos, exija a apresentação do documento emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Lembre-se, você tem o direito de visitar unidades de produção dos agricultores a fim de saber mais sobre o controle social, que é a base da garantia da qualidade orgânica. Locais que anuncie refeições preparadas com alimentos orgânicos são obrigados a apresentar uma lista atualizada informando os itens orgânicos e os fornecedores. Para conferir se o produtor é de orgânico, acesse. Basta buscar o nome CPF ou CNPJ do produtor no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Para informar sobre regularidades ou algo a respeito dos produtos orgânicos, denuncie para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por meio de ouvidoria arroba agricultura.gov.br Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Brasil, Governo Federal Já estamos de volta com a LESI Notícias e agora para falar das votações que aconteceram na sessão da quarta-feira na Assembleia Legislativa de Sergipe. Os deputados estaduais discutiram e aprovaram cinco projetos de lei, dois de resolução e 18 moções. Todos os projetos foram aprovados em redação final e seguem agora para a sanção do governador do Estado. Confira. Quatro projetos de lei ordinária foram aprovados na sessão extraordinária remota desta quarta-feira na Assembleia Legislativa de Sergipe. Entre eles, um de autoria do Poder Judiciário gerou bastante discussão durante a votação. O projeto número 25 de 2022 tem como finalidade criar a estrutura do núcleo permanente de justiça restaurativa. É um projeto importante, em consonância com o que estabelece o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que produz e que provoca nos Estados a criação de núcleos de justiça restaurativa. processos de menor potencial ofensivo, na sua grande maioria na área criminal, que buscam a solução do conflito em tempo anterior ao seu agravamento. Ou seja, às vezes você tem uma agressão, às vezes você tem uma vias de fato, que são crimes de menor potencial. e na atuação do judiciário, sem prosseguimento desse processo, com uma solução dada à base do consenso e da negociação, você interrompe essa condição conflitiva, encontra uma solução na base do acordo, ou o cumprimento de uma medida alternativa, suspendendo o processo e produzindo um efeito solucionador para a sociedade. Em terceira discussão, emendas foram apresentadas com relação ao projeto. Duas do deputado Jorge Passos, que foram rejeitadas, e uma do deputado Zezinho Sobral, líder do governo Nalese, que foi aprovada. Os parlamentares falaram sobre o teor das emendas. Nós apresentamos uma emenda, mas uma emenda de cunho formal, apenas para corrigir uma redação, para adequar as redações dadas a uma questão orçamentária, como é dada na Casa, meramente formal, sem alteração de nenhum conteúdo. E o projeto foi aprovado, aguardando outras deliberações e outros projetos que virão complementares a esse. A maioria votou contra nossas emendas. São emendas que vinham manter o poder aqui no Parlamento, mas a gente percebe que a cada dia que passa, tanto o Poder Executivo, agora o Judiciário, o Ministério do Tribunal de Contas, que querem tirar através do poder de lei, atribuições são nossas. Tem a gente avaliar se ali ou não pode ser criada determinadas despesas, mas culpa dos deputados, que preferem, mais uma vez, fazer o que os poderes pedem, ao invés de fazer o que está na nossa Constituição. O projeto aprovado em redação final por maioria dos deputados, contou com o voto contrário de deputados como Miran Barbosa e Geórgio Passos, que justificou o voto. O TJ extinguiu, com essa aprovação, 10 cargos de analista judiciário que poderiam ser preenchidos por concurso, cargos que estavam vagos hoje, para criar funções. O tribunal poderia criar suas funções de confiança sem extinguir os cargos. Nós que defendemos concurso público, nós que queremos que as pessoas acessem o serviço público pelo seu mérito, por uma prova, como está na nossa Constituição, o Tribunal de Justiça não deu um bom exemplo, na minha visão, por isso, votei contrário à matéria. O 19 de 2022, da deputada Maria Mendonça, confere ao município de Santana, no São Francisco, o título de capital sergipana do artesanato. A população de Santana, no São Francisco, ela tem esse diferencial no que diz respeito a construir peças belíssimas de arte através das mãos desses homens e mulheres que fazem do seu dia a dia a arte para ser transportada para diversos estados do nosso país e além fronteiras. Já o projeto 20 de 2022, da deputada Kit Lima, institui a Sociedade Musical Filarmônica Euterpe Maruinense, sediada em Maruim, como patrimônio imaterial, histórico e cultural do estado de Sergipe. Do deputado Garibaldi Mendonça, o PL 27 de 2022 reconhece de utilidade pública a Associação Recreativa Cultural e Esportiva Unidos dos Conradinhos, localizado no bairro São Conrado, em Aracaju. E o dia estadual do agente de trânsito, no âmbito de Sergipe, foi o projeto 22 de 2022, de autoria do deputado doutor Samuel, aprovado em sessão. Ainda do deputado doutor Samuel, foram votados e aprovados dois projetos de resolução que concedem título de cidadania sergipana a Ana Lúcia Danta Souza Aguiar e Marilin Castilho Vargas. Eu quero fazer esse registro da importância dessa categoria, inclusive, deputado Zezinho Sobral, deputado Jorge Pasco, para a mobilidade urbana dos municípios, ajudando assim na fiscalização do trânsito também. Então, quero fazer esse registro e pedir também aos colegas deputados que possam nos ajudar na aprovação do dia estadual do agente de trânsito a ser comemorado todos os anos no dia 11 de maio. Eu quero fazer o registro aqui, senhor presidente, desses dois projetos de resolução. Um que concede o título de cidadania sergipana à excelentíssima doutora Ana Lúcia Dantas. Ela que mora há 33 anos aqui no nosso estado, é deputada Irã Barbosa. Ela nasceu na cidade de Missão Velha, no Ceará. Ela é uma advogada muito brilhante, muito atuante aqui no nosso estado. Ela era antiga vice-presidente da UAB. Já fez parte também da presidência da CAASE, que é a Caixa de Assistência dos Advogados. Então, o currículo é realmente muito vasto, mostrando os excelentes serviços prestados aqui no estado de Sergipe. Por isso, dá razão dessa honraria em conceder, de fato, e de direito esse título de cidadania sergipana. Com relação à excelentíssima senhora Amarelin Castilho, ela é uma cubana que mora no estado de Sergipe há sete anos, casou, inclusive, com um sergipano da cidade de Aquidaban, e trabalhou muito na questão da atenção básica de saúde nos municípios de Aquidaban e Poço Redondo. Eu conheci ela alguns meses atrás, senhor presidente, eu achei interessante a história de vida, de luta, de superação, e praticamente ela já é uma brasileira de fato e de direito, já trabalhou em várias prefeituras aqui do nosso estado, e também, por essa razão, apresentamos aos ilustríssimos deputados, também o currículo da mesma para aprovação do título, esse projeto de resolução de título de cidadania sergipana, a senhora Amarelin Castilho. Os parlamentares na sessão da quarta-feira aprovaram também 18 moções. Todos os projetos foram aprovados em redação final e seguem agora para a sanção do governador do estado. E olha, em 2018, foi aprovada na Alésia a lei estadual que determina bares e restaurantes a oferecerem água potável de graça. Nossa equipe foi às ruas da capital para verificar se a lei vem sendo cumprida. Confira. Foi pensando nesse problema que um PL foi criado na Assembleia Legislativa de Sergipe no ano de 2018. A Lei nº 8.408, de autoria do ex-deputado estadual Moritos Matos, obriga estabelecimentos com grande fluxo de pessoas a disponibilizarem água potável e filtrada para os usuários. Com a lei já em vigor em todo o estado, decidimos visitar alguns locais no Centro Comercial de Aracaju para verificar se a lei está sendo cumprida. Ao iniciar a nossa busca, percebemos que muitas pessoas nem mesmo conheciam esse direito. A dona de casa, Clécia, é um bom exemplo disso. Não, eu sempre compro a minha água. Sempre compro. A senhora sabia que existe uma lei que dá direito às pessoas a pedirem a água de forma gratuita? Não, eu estou sabendo agora, né? Outros responderam que se der vontade de beber água na rua, o jeito é recorrer aos vendedores e comprar uma garrafinha de água mineral. Quando a senhora está com sede, chega no centro ou no shopping, quer beber água, como é que a senhora faz? Como é que a senhora faz? Não acha água. Se a gente quiser beber, tem que comprar a garrafinha de água mineral. Nas ruas, também encontramos quem, apesar de não conhecer a lei, ao tomar conhecimento, se mostrou preocupada com o que poderia gerar de custo aos comerciantes. Não, eu não tinha conhecimento da lei. Porém, na minha opinião, apesar de ser uma lei que beneficia pessoas, que tem um pouco acesso, até mesmo a água potável, que ainda é muito comum no nosso país, eu acredito que é algo que, sem remuneração para os estabelecimentos, pode chegar a trazer algum tipo de malefício, como é que fala? Prejuízo. Então, é uma boa ideia, porém, deveria ser algo que o governo não só colocaria como lei, mas também daria apoio aos restaurantes para terem como fazer isso sem tomar prejuízo. De todos os estabelecimentos que visitamos, um, em especial, cumpria com o que determina a Lei nº 8.408. E os clientes conseguem encontrar, em local visível, água potável e filtrada. Fomos também ouvir o vice-presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, João Guilherme, que fez uma avaliação sobre a lei. Quanto à lei, nós orientamos que os empresários sigam a lei. É até uma gentileza com o cliente, com quem prestigia a casa, o fornecimento de uma água filtrada e fresca para o cliente, às vezes até tomar um remédio, às vezes, enfim, está esperando algum prato, algo do tipo, enquanto é atendido, não nos custa nada fazer essa gentileza e seguir a lei. Então, a Abrazel apoia e orienta que se cumpra a lei e gere ali um bem-estar, uma questão social também, né? E agora, a jornalista Aline Braga faz um convite para você, telespectador da TV Alesi, assistir logo mais o programa Elas no Comando, não é isso mesmo, Aline? Boa tarde. Olá, Valquíria Mirão, boa tarde. Olha, o tema do programa Elas no Comando de hoje é a presença das mulheres na indústria da mineração. Uma presença que vem crescendo, mas que ainda não é satisfatória se comparada à população brasileira, em que as mulheres são mais da metade. Eu aguardo vocês para esse bate-papo daqui a pouquinho. Vamos lá? A Aline sempre me deixa curiosa. Estarei assistindo Elas no Comando daqui a pouquinho. Essa edição do Alesi Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também a nossa programação através das redes sociais. No Facebook e no Instagram, arroba TV Alesi 5.2. No Twitter, arroba TV Alesi. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui no canto da tela para ter acesso a todo o conteúdo do nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho